Nesse vídeo você irá ver alguns ataques que eu sofri de alguns pássaros, inclusive um tem um canto lindo de um que estava defendendo o seu ninho e irá ver alguns bichos de sons incomuns e bicho também que eu acredito que você nunca tenha visto, que se disfarça de uma coisa para se proteger dos predadores. O vídeo está muito legal, então. Vou começar por essa raposa, que ao sentir o meu cheiro na câmera, começou a se comportar bastante diferente. Já esse tico-tico me atacou por várias vezes enquanto eu o filmava. Essas filmagens foram feitas com um celular Nokia N95. Ele me atacou assim que eu tentei imitar ele com o bico. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque eu já tinha visto ela cantar. Quando de repente. Outro veio e a atacou. Veja o momento. Em que o caracoleiro canta. Quando de repente. O ataque acontece. Já nesse vídeo. A minha intenção era só filmar ele cantando. Mas ele resolveu me atacar. Por estar defendendo o Ninho. E ele passou muito perto de mim acertar. Veja. Ele passa zoando por cima de mim. Nas duas vezes. Chegou a hora do momento estranho. Esse anfíbio. Ele canta muito parecido com o bode. Veja. Esse é o Dermaconotus Mulher-Leren. Que eu chamo de Sapo-Bode. Justamente por causa desse canto. Esse. Que é o momento estranho. Responde muito bem ao playback. O famoso Sapo-Bode. Essa é a Arã Serpente. É mais uma espécie estranha. Que eu apresento a vocês. Ao tocar nela. Veja. Ela solta uma língua. Essa língua bifurcada. É para que tenha a aparência de dentes de serpente. Justamente para que os predadores. Não cheguem perto dela. Ao perceberem esse falso bote. É comum encontrá-las em pés de limão. Dessa vez eu fui atacado por macacos. A faixa de uns 70 macacos. Eles ficaram muito agitados comigo. Após eu tocar um playback. De macacos. Prego. Em angústia. Daí eles vieram. E me atacaram. Eu tirei um monte de fotos. Várias fotos mesmo. Daí. Eu resolvi começar a filmar. E ainda pegou. Alguns momentos de fúria deles. Contra mim. Balançando galhos. E tentando quebrar pau. Para jogar em mim. Quando eu percebi que o parapode. Eles nem jogavam. Depois que eu tirei muitas fotos. Aí eu parei de tocar o playback. Porém. Eles já tinham me descoberto. E. Ficaram ao redor. Vez em quando. Ainda tentavam. Me amedrontar. Mas. Com a experiência que eu tenho. Fiquei tranquilo. O motivo deles me quererem longe. Desse local. Vocês verão daqui a pouco. Ou seja. Filhotes. Estavam com uma carrada de filhotes. Vários filhotes. Estavam nas costas dos pais. Eu ainda pude presenciar isso. Veja aí. Um deles. Essa espécie de primata. É o sapajuflável. Famoso. Macaco prego dourado. Uma espécie. Super ameaçada de extinção. E super rara. Encontrada apenas no estado. De Alagoas. E no estado. De Pernambuco. E em poucas áreas. Desses locais. Então. Essa espécie. É super ameaçada. Por perda de habitar. Na verdade. Eles já são curiosos. Desde pequenininho. Veja isso aí. E aí. Você já foi atacado alguma vez. Por algum animal. Enfurecido. Já tinha visto esse sapo. Em algum local. Já conhecia. Essa vocalização dele. Já tinha visto. Alguma espécie. De lagarta serpente. Já sabia desse comportamento. De defesa dela. Se fosse você atacado. Por um bando de macacos. Na floresta. Você ficaria ou correria? Deixe seu comentário. Seu like. E se inscreva no canal. Um grande abraço.